Cara, eu era moleque, eu ouvia jazz, eu achava que tinha que tocar jazz. Eu ouvia a música caipira, eu achava que tinha que tocar. Eu ouvia a música erudita. Sabe, é uma loucura que você pode ter um pouco de cada coisa, mas o que é teu? O que está dentro de você? Que você vai fazer isso com facilidade, com uma verdade absurda. É essa dificuldade de encontrar.